Tô bem, tá? Ó, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Mão Tá boa Três semanas De ótima cicatrização Tá? Bom, o que eu vou mostrar pra vocês Aqui hoje, o que eu tava usando no dia Pra que vocês Porque muita gente perguntou O vídeo lá do Felipeque Tá na Rodigaras, né? Olha aqui no card aqui em cima Ele mostrou, né? No mesmo dia ele veio aqui Me ver e veio pegar A moto A gente perguntou, né? Sobre os equipamentos Então ele mostrou o que eu tava usando E como é que ficou Bom, eu tava usando uma mochilinha Velhinha, que tava agarrada No Santo Antônio, né? No CC Bar Ela, né? Segurou bem A porcaria do notebook tava aqui dentro O notebook me fez Sair de onde eu tava pra Pra vir pra minha mãe Pra trabalhar Pra usar o computador dela De vez em quando Eu tenho que expulsar Ela do computador Porque ela tá lá no joguinho E o computador Não quebrou Mas enfim Ele já tava meio avariado Eu acabei tendo que comprar outro Ela é a velhinha de guerra Isso como ela tava presa Ó, aqui também deu uma rasgadinha Larguei aqui de qualquer jeito Ela tá com um pouco de areia Aqui dentro dela Ó, areia E é uma Nike E é Ó, muito velha Muito velha Bom, então esse é um capacete LS2 Cara, eu gosto muito desse capacete O modelo desse capacete aqui É FF353 E aqui ficou a marca Ó, do asfalto Aqui também Na viseira Na viagem pro Nordeste Vocês devem ter percebido Que as imagens estavam Pegando a lateral do capacete Porque eu não tinha conseguido ainda Adaptar aqui Um Durepox Pra Botar O suporte aqui Da Da GoPro Mas acabou que no final Que eu prefiro Aqui no queixo Foi bom Porque se tivesse de lado Teria pego exatamente Né Teria espatifado a GoPro Não sei se dá pra vocês verem Mas a caixinha aqui Da GoPro Ela quebrou Tá vendo A case Pra quem me pergunta muito Aqui ó Esse daqui É o adaptador de microfone E aí toda vez que eu começo a gravar Eu tenho que desconectar E conectar Porque senão É esse modelinho aqui Que eu já mostrei Vou botar a foto aqui do lado Pra vocês verem A GoPro Session Né Ela não tá Ela não é legal Tanto que eu tô aqui gravando E tô tendo que ligar e desligar Porque ela tá esquentando demais E aí ela desliga sozinha E isso é o que tem causado muito Aí a perda de áudios E perda de imagens A galera que tem conhecimento aí De capacete Escreve aí nos comentários Né Capacete depois de ter um choque Né Mesmo com poucas avarias Né Assim Tá bem Tá arranhadinho aqui Não tem muita coisa Ele não rachou nem nada O que é que vocês dizem Né Continua usando Ele continua É Com Funcionando Né Exercendo a sua função As suas propriedades Ou a gente precisa Comprar outro capacete Esse daqui Fica descartado Porque vamos combinar É um capacete bom E é um capacete Né Puxadinho Se não me engano Esse aqui eu paguei 800 reais Então não é Um valor tão baixo Pra você Descartar um capacete Assim do nada É Ele não teve Nenhuma rachadura Só tá com arranhões Então o que é que vocês me dizem Né Escrevam aí nos comentários Bom Aqui eu tenho A minha Botinha que eu tava usando No dia Que é São botinhas de couro Não são botas de pilotagem Mas são botas de couro Mesmo Botas Nicole Amorim Não ganho nada Pra fazer propaganda Mas eu fiz amizade com ela Depois que eu comprei Olha que a bichinha já pegou chuva Já foi arrastada também Fez viagem comigo E ela tá firme e forte Deu umas raladinhas aqui Né Vocês podem ver Ó Principalmente Para as meninas Mesmo que você Não seja piloto Por favor Deem preferências Para as botas de couro Legítimo E essas com caninho mais alto Pra proteger O tornozelo Tá Então meninas Por favor Evitem andar de tênis Muito frágil Né Se for tênis Que seja também de couro Percurso Queno Dentro da cidade E mesmo assim Eu ainda fico muito receosa Mas também não vou dizer Que eu também não faço isso Eu faço Também piloto com tênis Mas geralmente com couro Porque isso Ajuda muito a proteger Parem de andar de moto Seja a cilindrada que for De chinelo De havaiana De sapatilha De salto alto Nunca Toda vez que tem Informatura no colégio Os colegas ficam rindo As minhas amigas Ficam rindo Porque eu coloco Uma calça social Um terninho Alguma coisa assim Pra ficar um pouquinho Mais apresentável Para as fotos deles E aí eu chego lá De tênis Com o sapato de salto Dentro da mochila Tanto os rapazes Conta de meninas Estradeiras Estradeiras Por favor Sapato fechado sempre Principalmente de couro Bota Minha amiga Aline Comentou lá no Instagram Pra gente usar Botucuturno Militar Também é uma boa Às vezes é melhor Você pagar um pouco mais caro Por algum equipamento Principalmente pra sua segurança Em cima da moto Que seja de boa qualidade Você paga um pouco mais caro Mas você tem um retorno Bacana Por aquilo ali Realmente exercer A função Que você necessita Que é te proteger Tá? Bom, vou mostrar a calça Todo mundo Usando a rota da cerveja Que um pássaro enorme Bateu no meu joelho direito E ficou uma bola enorme Roxa E aí eu falei Bom, preciso de uma calça Com uma proteção no joelho Eu tinha uma tex Mas eu não gostava de usá-la Porque apesar dela ter lá A propaganda de ser impermeável Eu fui pro rodeio de 2000 e... Nem lembro, gente Primeira vez que eu fui pro rodeio Lá de Sorocaba Porque eu fui sozinha Peguei uma chuvarada Chuva de granizo E aí eu tava com essa calça da tex Que tinha expressões Mas é aquela de orgura, né? E ela não é impermeável, né? Desculpem, mas ela não é impermeável Paguei uma nota na época Num evento lá em Ridas Ostras Não teve jeito Fui molhada Metade do caminho Uma da minha doideira Andando de moto sozinha também Mas era muito ruim Porque ela não era impermeável Como ela prometia Não dava pra enfiar Aquela roupa de chuva, né? Aquela capa de chuva Que é o que protege Não tem jeito Independente da marca É o que segura A chuvarada ali na estrada, tá? E aí eu encontrei essa Que é uma calça da HLX É até o número 40 Eu visto 38 Mas eu comprei 40 Porque o próprio vendedor Ele falou Não, compra um pouco maior Porque tem umas proteções aqui E tal E aí eu comprei 40 É um emborrachado Que fica aqui por dentro Protegendo o quadril Tá? Então isso aqui é bem bacana Dá pra, né? Vocês estão vendo que ele fica dentro de uma Um saquinho aqui de tecido Com o velcro E aí fica preso ali direitinho Dá pra tirar pra lavar na boa Aqui no joelho Tem essa abertura também Bom, abri aqui o velcro Pra vocês verem Tô tentando não fazer sombra Por dentro Esse velcro Segura Esse emborrachado Bem grosso Fica aqui, cara E aí protege Desde o joelho Até um pedaço aqui Da canela Isso aqui faz uma diferença Absurda Isso aqui É muito bom É muito bom Eu super indico Ela é bem comprida É... Onde coloca ali Aquela é a proteção De emborrachado Tá? É... Ficou rasgadinho E aquela, né? Ficou bem... Desgastado Ó Ficou bem... Rasguei aqui Ficou bem desgastado Como vocês podem ver Tá? Mas... No... Nas costas Nada Nada Diz bem grosso Se... Pode ser isso aqui, ó Mas mesmo assim Ela... Ó Cantou super bem, tá? É... Certeza absoluta Que foi O que protegeu O meu joelho De não ter Tido Uma fratura Um ralado Nada 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 nas pernas Nem roxo Pra vocês terem noção, tá? E ela não Tem um preço Tão alto Tá? Podem olhar lá No site Da... 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 Da marca Eu não ganho nada Pra estar divulgando Nunca ganhei É... Os meus maiores Patrocinadores São vocês Que são inscritos No canal Que compartilham Que assistem Que compartilham Que às vezes Tá meio chato Mas assiste Aquela propaganda Que aparece no meio Do vídeo Eu vou almoçar Depois eu volto Pronto Já almocei E escovei dentinho E tô de batonzinho A jaqueta Que puxa Que puxa E fecha E aí protege E por exemplo Eu quando fui pro atacama Eu fui com uma luva E aí a luva Como um robocop Nunca gostamos Tanto Para as meninas Que pilotam Quanto para as meninas Que são garufas Por favor Usem roupa Com proteção Tá? Faz muita diferença Vocês viram Então ela tem proteções Aqui no cotovelo Vem até aqui em cima Ela tem as proteções Aqui também Nos ombros E essa parte aqui De couro No braço Nos ombros Bem reforçada Os espaços aqui Uns bolsos internos E ela também tem O protetor de coluna Que é aquele emborrachado Ajuda Protege Tá? Aqui ó Anatomic Da Riffel A minha É uma M Vocês já devem ter Me visto Em várias viagens Vários vídeos Usando ela Então vocês veem Que ela fica na boa Como a gente carrega Pouca bagagem Nas viagens Ela ajuda Tem coisas Que eu não gosto Vamos lá Essa parte aqui Da gola Nunca fica presa direito Tá? Isso aqui eu não gosto E Esses bolsos aqui Também Que não tem Fecheclé Tá? Não tem Um fechamento Tem um bolsinho Também uma entrada de ar Mostrando aqui A parte de trás Da jaqueta Ela nem parece Que tem um protetor Aqui ó Mas tem Efetivamente Continuo Continuarei usando Porque eu só dei uma Marcadinha aqui Ela tem uma faixa de preço Aí dos 800 reais Também Dei uma olhada Eu comprei diretamente Do site da fábrica Comprei na Black Friday Então saiu um pouquinho Mais barato Do que o preço dela É muito difícil Encontrar essa jaqueta Em loja Muito difícil E olha que Na época eu procurei Lá na Rua das Motos Em São Paulo Na General Osório Não achei Porque assim Fui um monte de loja Saí experimentando tudo Até achar alguma coisa E aí não teve jeito Eu falei assim Não Vou comprar aquela Lá mesmo no site Se não for legal Sei lá Troco por outra coisa E por favor Meninas Parem de usar Calça Leg Para pilotar Eu sei Que é confortável Eu também uso Muito mais confortável Minha mãe tá falando Tá me atrapalhando Como eu tava falando Meninas Por favor Sem calça Leg Eu sei Que ela é mais confortável Usar calçadinhas Todo santo dia Ficar tudo abafado Gente É um horror É um horror Meninas Sabem do que eu estou falando Então Calça leg É muito melhor É mais confortável Mas não Usem Para andar de moto Não fiquem aí Achando que tem Que andar ali De calça leg Bonitinha Para ficar tirando Foto bonitinha Para o Instagram Tá Falo mesmo Porque assim Enfim Eu também faço Mas Eu De um tempo Para cá Cara Calça leg Geralmente Eu tô do lado Da minha casa Pra andar Pra pegar Uma via expressa Como a que eu tava Calça jeans No mínimo No mínimo Tá E eu Enjoada Estava com a calça Jeans E com proteção E por último Não menos importante Mesmo tendo sido A um ponto de falha Eu tenho certeza Que sem ela A situação Seria muito pior Vamos lá Bom Essas luvas aqui São uma Nitro 3 Da X11 Eu já tenho ela Já um tempinho Quase não usava Só protege do sol Mesmo E realmente Elas são muito frágeis Vocês viram O estrago Aqui Nos dedos Aqui Que foi No anelar Aqui Que é pior Mas aqui também Deu uma rasgada Aqui Aqui no Dedão Também deu uma rasgadinha Aqui E a outra Da mão direita Foi só aqui Porque vocês viram Eu caí pro lado esquerdo Essa luva Essa luva Já não é mais Fabricada Já há uns Dois anos Pela X11 Exatamente porque Também a galera Reclamando Eles fizeram Um melhoramento Essa luva Aqui Essa Nitro 3 Ela já tá Fora de linha Um tempo atrás Ela tava sendo vendida Ainda Nas lojas E muito baratinha Então tipo Ah vou comprar Essa aqui Que é baratinha Que é boa Maleável Pra andar Dentro da cidade Pra ir ali Na padaria E aí a gente Percebe o quanto Isso faz diferença E aí eles passaram Substituíram Essa Nitro 3 Por essa daqui Que eu também tenho Que é uma Blackout Eu já tive Desse modelo Especificamente Desse modelo aqui Essa daqui Se não me engano Já é a terceira E realmente É uma luva boa Porque ela tem As proteções aqui Tem as proteçõezinhas Aqui nas flanges Que é exatamente Onde pegou Aqui no meu dedo Que a outra Não tem Tem esse Esse emborrachado Aqui ó Na palma da mão Tem um A gente percebe Que o tecido Dessa daqui Pra outra É mais grosso Não acho Ainda que seja A melhor indicação Pra proteger As nossas mãozinhas Numa situação De acidente Como foi a minha Eu realmente acho Que a luva de couro É muito melhor Como eu já falei Eu tenho Luva de couro Mas Elas são quentes E aí a gente acaba Usando luvas Um pouquinho mais Fáceis De manusear No dia a dia Se eu tivesse Usando essa daqui Talvez o estrago Aqui na minha mão Tivesse sido menor Principalmente Aqui por causa Dessas proteçõezinhas Aqui dos dedinhos Não posso afirmar Mas eu conversei Com uma amiga Que tem Um contato Direto com a fábrica E ela me Passou Essas informações Dizendo que Essa daqui Que foi a que Arrebentou Que eu tava usando No dia Ela não é mais Fabricada Ela tá fora de linha Então se estiver Vendendo aí Baratinho Vocês já podem Descartar Que essa daqui Tem mais proteções Obrigada Obrigada E café Você botou açúcar Bom galera Então é isso Vocês viram aí Todos os equipamentos Que eu tava usando No dia Não vou mentir De dizer Que eu tô sempre Usando eles Na cidade Mas Aqui no Rio de Janeiro Na capital Especificamente Eu procuro usar Porque o trânsito Aqui é muito doido Vocês viram O quanto as ruas E as vias expressas São muito ruins Fiquem ligados Tem um vídeo aí Falando sobre Tudo que aconteceu Todos os pontos Que foram Que favoreceram O acidente Tanto os fatores externos Quanto O que Os meus erros Tá Que vocês coloquem aí Nos comentários também O que vocês Têm de experiência Pra poder compartilhar Com a galera Tá Beijos Beijos Transcrição e Legendas Pedro Negri